Quatro rádios, Renascença, CMN, Rádio Cultura e a última Rádio Clube. E tinha o objetivo, claro, por que não, de transmitir os jogos de comercial e o Botafogo, né? Mas, claro que no início não é bem assim, né? Então, tem um processo até chegar lá. Então, eu comecei fazendo futebol amador, de manhã, domingo, mesmo viajando todo dia, né, pra fazer o curso, e eu voltava domingo de manhã pra fazer o futebol amador. Até conseguir uma chance de fazer um jogo do comercial, um do Botafogo, e aí eu fui ganhando meu espaço também, deixando algumas matérias de faculdade de lado, de quarta e quinta, né, pra deixar exclusivamente pra trabalhar mesmo, porque era mais importante naquele momento, né? Então, o meu curso eu não fiz em quatro anos, eu fiz em mais de cinco, em função disso. E foi uma vivência muito grande. Até quando eu tava na Rádio Clube, a Rádio Clube, o Sistema Clube decidiu que ia ter uma televisão. E aí surgiu a oportunidade de chegar numa televisão, né? Já que eu tive essa chance. Então, o Rádio Clube virou TV Clube também. E a filiada da Bandeirantes. Então, foi aí que comecei, em 1994, na televisão. Agora, William, pode falar, Fábio, por favor. Vamos lá. Só para finalizar a parte do rádio, antes de a gente partir pro programa da televisão, você tinha aquela narração bem corrida, que é peculiar do rádio, de narrador de AM, que era bem rápido e tal, como os narradores que a gente acabou de citar, o José Silvério. Depois teve que adaptar pra uma coisa mais lenta, que já foi pra TV. Como que era, antigamente? Você narrava naquela correria de locutor de AM? Ah, sim, né, Fábio. Senão, nem tinha chance. Por exemplo, naquela época, né? Então, era da velocidade mesmo. E foi um momento que... Eu acho que aí, eu acho que é dom. Acho que muita gente tenta fazer e não consegue. E graças a Deus eu tive, né? Então, porque não é fácil você narrar para o rádio com aquela velocidade toda. E, em fração de segundo, você tem que criar o desenho da jogada para a pessoa que está ouvindo entender o lance, pra você desenhar o jogo pra pessoa. É difícil, sim. Mas, graças a Deus, eu fui feliz com esse dom. E foi muito bacana. É mais fácil você adaptar quando você tem uma narração rápida e depois fazer uma coisa pausada do que ao contrário, eu acho, né? É, sem dúvida. Eu sempre falo isso quando tenho a oportunidade de estar com alunos, né? A gente, às vezes, é convidado aí pra participar de algumas situações aí. E eu falo muito isso. A pessoa que passa pelo rádio e que chega numa televisão, meu Deus, ela chega totalmente diferente, porque ela tem um improviso do rádio. Isso facilita muito. A gente vê de longe quem é o repórter que tem um improviso no ao vivo, é o improviso do rádio e quem não tem. Isso é fundamental. Então, isso faz a diferença também. Graças a Deus, tive uma vivência muito legal no rádio. O rádio é apaixonante. Adoro o rádio e foi um momento maravilhoso também. Agora, William, você citou aí que fazia alguns jogos do Amador. Você já chegou a narrar algum jogo assim, tipo, em cima de caixa d'água ou no meio da galera? Porque não tem infraestrutura muito esses campos, né? A gente sabe porque aqui no ABC é tudo assim, né? A gente já chegou a narrar jogo em cima de caixa d'água ou do telhado de alguma casa. Isso sempre acontece, né? Muitas. Conta uma dessas histórias aí pra gente, por favor. Muitas vezes. Já na rejogo, tomando chuva, né? Porque é do jeito que você falou, é em cima de caixa d'água. É onde tem um espaço pra montar a parte técnica, a aparelhagem toda, né? Quando eu fazia os jogos lá, voltando, do Clube Atlético Peração Nunguense na região, era uma rivalidade grande, como em qualquer lugar. E campeonato que vale classificação, imagina. Então, chegava uma rádio de fora, passava apertado. Então, passei muitos apuros também de torcedor até em estádio que não seja amador. Estádio de terceira divisão. Tem lugar que não tem estrutura nenhuma. E aí o torcedor tem acesso a você. Já aconteceu de cortarem nosso cabo de transmissão, de jogar caixinha, as caixinhas de transmissão, tudo no chão, pra gente não continuar a transmissão. E pra gritar um gol fora de casa, então, naquela falta da estrutura. Complicadíssimo, entendeu? Porque eu estou falando aí que ali tinha torcida, né? O amador geralmente não tem torcida. Mas tem os chatos, né? É pouca gente, é mais familiar. Em alguns lugares, né? Estou dizendo que em alguns lugares não tem torcida. Mas o problema maior era essa terceira divisão aí, nos Jogos do Interior, viu? É. Nós temos aqui, viu, Fábio, William, nós temos aqui a participação do nosso querido Eli Rosa. Deixou aqui um recado pra ti. O Eli Rosa, ele faz parte da nossa equipe aqui. É narrador também da Master Sport. E vai mandar um alô aqui. Deixou uma mensagem pra gente. Fala aí, Eli. Alô, galera da Master Sport. Um grande abraço aqui, quem fala é o Eli Rosa. E aí, meu parceiro de trabalho, Alex Ricardo, apresentando aí um programa bacana pra essa quarentena aí, o Rock in Gel. E hoje com a participação especial aí do William Lopes, grande narrador. Olha, a história desse cara aí realmente aí é incrível, bacana, né? Pra gente sempre acreditar aí, a galera nova aí que tá chegando aí. Uma história, realmente, é um exemplo muito bom. Diria assim, fantástico, né mesmo, Alex Ricardo? E lembrando, hein? Vem comigo! Abraço, galera. Boa noite. Valeu, valeu. Tá aí, William. Nosso querido Eli Rosa aí também. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras. Obrigado pela participação também. Fico muito feliz. E ao mesmo tempo desejo aí, não só a ele, a vocês todos, aquele sucesso eterno. Muito boa sorte. Obrigado pelo carinho. Maravilha. Vamos de música então, Fabião? Vamos lá? Vamos de música, né? Tem uma música aí, tem uma banda aí que o William curte aí, ele mandou umas sugestões aí. Vamos colocar uma, oferecer pra ele aí alguma dessas bandas que ele listou pra gente? Claro, claro. Nessa lista que ele mandou aqui, é sempre listas estranhas chegam aqui pra gente, né? Marquinhos Moura, o que é isso aqui? Giliarde, cara. Ah, o Giliarde, você sabia, Alex, que o William era conhecido, era conhecido os corredores do grupo como Giliarde, na semelhança física? É mesmo, William. Você cantava lá a Pug, o Percevejo, fizeram a combinação, cara. O que surgiu esse apelido aí, Giliarde? Conta pra gente aí, William. Quem lançou essa tentativa de apelido, porque acho que não colou, né? Porque não parece. Eu acho que isso aí é um dos melhores apelidos que você teve lá, se eu falar os outros pode complicar. É melhor isso. Ai, Fábio, isso é demais. Mas quem lançou esse lance aí do Giliarde foi o Álvaro José, o Alvinho. Ah! Ele falou que eu pareço o tal de Giliarde, né? Então, acabou, muita gente acabou aderindo a essa moda dele, me chamando de Giliarde. Mas não tem essas relações aí, não. Não tem, não? Olha, eu acho que é parecido, sim, hein, cara? Ó. Isso aí ficava lá no AM. Aí, cara. Igualzinho, Fabião. Eu quero saber se tem um U2 aí, Skunk, Titã, você não tem nada disso aí, não? Por que que você escolheu aqui, cara, a banda Queen, por exemplo? Por que que você escolheu o Queen? Queen, é... Foi um exemplo dado, porque Queen, quando esteve em Ribeirão Preto, tava lá e a gente... Eu tive a oportunidade de conhecer o grupo, foi legal. Foi por isso. Foi mais em cima disso, essa oportunidade que eu tive. Pô, que legal, hein, cara? Baita banda essa aí. Vamos curtir aí. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. É... Ó a traíra aí, ó a traíra. Bom, eu tô me divertindo, hein? Tá muito bom o programa com vocês, viu? Estamos de volta aqui. Só tem traíra aí. Com o nosso... É, né? Eu sei que é uma traíra. William Lopes Giliardi, olha aí, que maravilha, hein? Segunda-feira é... Segunda-feira é dia de bem amigos, né? Aqui é bem traíras, né? É bem traíras, isso. O Alex já me botou até... O Alex já me botou William Lopes Giliardi, olha isso. É isso. Ô, Lepidio, você se sente mais preparado? Pra quê, Fabinho? Recebeu o processo em casa, semana aí, ou não? Processo, bicho? Tá de brincadeira. Essa é boa. Ô, louco, cara. Deixa pra lá. Bora, Alex. Tá aí, porque senão vai sair coisa ruim daqui. Deixa pra lá. Esses caras, viu, meu? Tô com medo, hein? Tô ficando com medo disso aqui. Fala. Fabio, tem grandes histórias. Tem, tem. Eu imagino. William. Oi. Grandes histórias com o William. Grandes histórias com o William. É, conta uma aí, né? Conta umas aí. Hã? Posso, não. Do William, não posso contar, não. Só o William, que só... Eu tinha que pedir autorização antes. É melhor ele contar, porque aí não tem problema. Só contar, vai... No meio da história, ele fala, não, essa não, essa não. Aí já contei. Não, nós tivemos um convívio maravilhoso de trabalho. É, trabalhando muito próximo. E como eu enalteço isso, né? O time dos bons caráteres, né? E incluo você também, Alex, com isso. Obrigado. Porque eu acho que a gente tem que fazer esse time crescer, né? Da lealdade, da honestidade, né? Claro. E o Fabio é um desses. A gente esteve no Rio de Janeiro, na Olimpíada, e no dia-a-dia mesmo, estando no mesmo programa, no mesmo horário de trabalho. Então, foi outra experiência muito legal também. E é o que eu digo. É isso que a gente leva na nossa vida. Esses amigos que a gente faz pra vida inteira. Eu tenho uma história boa do William, assim, engraçada. A gente tava no Parque Olímpico, né, William? Um dia de noite lá, e acho que nós já tínhamos encerrado nossas atividades, e tínhamos mais lá pra ver um jogo lá, alguma coisa desse tipo, um jogo de basquete, não lembro. E aí eu fui ver um jogo, tava eu, mais um amigo nosso, e o William, a gente ia ver um jogo de tênis, se eu não me engano. E aí o segurança falou que a gente não podia passar naquela hora, mais, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o que que é, que a gente não podia passar. O segurança do Parque Olímpico. Aí eu falei, não, mas eu sou o segurança dele. Brincando, falei pro cara, mas nem porte pra isso tem, cara. E o cara acreditou. Ah, brincando. Não, ele falou, nem porte pra isso você tem, pra ser segurança do cara. Brincando. É isso, Fábio, eu vou falar, ele já fez tudo na vida. Agora, o William, na Band, né, cara, como você citou aí, você cobriu, né, cara, a Copa da África do Sul, né, ao lado do Luciano do Vale, como que era essa sua convivência com ele, cara? Conta aí pra gente, como é que foi essa experiência de uma Copa do Mundo? Uma coisa, cara, que eu admiro muito em você é o seguinte, eu não sei se é, assim, claro que é muito do talento da pessoa, tudo, mas também dessa vivência do rádio, da agilidade e do improviso. Eu cheguei a ver várias vezes você, assim, na saída dos jogadores, segura pelo braço, sabe, se impõe, vai na frente, pega aqui, segura o microfone aqui, se posiciona, você faz tudo ali ao mesmo tempo, né, cara? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa manha e também essa convivência com o Luciano. Com certeza. Primeiro, eu falo dessa, de trabalhar, de 2000, Alex, vou explicar da seguinte maneira, de 2000 a 2007, até 2014, eu fiz, eu acompanhei muito a seleção. Então, eu era o repórter da seleção no Band Sports. Então, todos os jogos, todas as convocações, todas as viagens da seleção, a gente viajava junto com a seleção no mesmo avião, né? E foi a época do Dunga, principalmente, né, lá atrás de 2007, quando ele chegou pra assumir a seleção brasileira. Então, foi um momento maravilhoso. Então, eu estive na Copa, na verdade, 2007, a gente fez Pan-Americano no Rio de Janeiro, 2008, a Olimpíada de Pequim, 2009, nós fizemos a Copa das Confederações na África do Sul, 2010, Copa do Mundo na África do Sul, 2011, foi a Copa América na Argentina, 2012, foi a Olimpíada em Londres, 2013, Copa das Confederações e 2014, Copa do Mundo aqui no Brasil. Então, foi tudo acompanhando o time brasileiro, né? E, automaticamente, você começa a ficar conhecido entre os jogadores da seleção. Então, numa zona mista, por exemplo, que tem um batalhão de repórter lá, e muitos repórteres não acompanhavam o dia a dia da seleção. E é claro que isso conta muito também, porque a partir do momento que o jogador sabe quem é o repórter, sabe se o repórter é do bem ou do mal, ou se inventa matéria ou não inventa matéria, ele vai parar pra você. Então, isso contou muito esse dia a dia da seleção brasileira. Por isso que você tem que fazer o teu ambiente e ir ao longo do tempo. Não é da noite pro dia, não. Agora, com relação ao Luciano Duvalli, eu vou dizer com muita honestidade, porque é muito fácil, infelizmente ele não tá mais aqui, né? É muito fácil, como eu vi muitos, muitos, chorarem no velório, porque eu cobri, foi um momento muito triste da minha vida, de cobrir, fazer a cobertura ao vivo do velório do Luciano, enterro e tudo mais. Agora, eu sei, e tem gente muito próxima de mim, sabe, do meu relacionamento que eu tinha com ele. Agora, tem muita gente que aproveitou o ambiente pra fazer uma história que não é verídica. Agora, a minha relação com ele era muito boa, sim. Ele, vou dizer uma coisa pra você, pra quem era muito próximo a ele, era um cara muito triste emocionalmente por dentro, né? Numa transmissão era muita emoção, muita alegria, um gol lindo na televisão, mas, no fundo, ele era, ele tinha muitas mágoas, ele tinha muita tristeza e chegava a ser deprimido em muitas situações, tomando remédio, inclusive. Você tem ideia por que ocasionou isso? Ele reclamava muito, porque ele casou muito, né? Ele e o Fábio Júnior, eu vou te contar uma coisa, uma briga ali com Nossa Senhora. E a Gretchen, né? E a Gretchen. E a Gretchen também. Então, eram problemas assim, misturava tudo, mas o mais interessante era carência. Era um cara carente, entendeu? Então, isso me chamava muita atenção. Quando acabava todo o nosso trabalho, vai, 10 horas da noite, sempre ele não suportava ficar sozinho, né? Muita gente não se aproxima dele, ou não se aproximava dele, ou, ao contrário, ele também não se aproximava de muitas pessoas, né? Então, ele esperava a gente terminar o trabalho, e quando não era eu, era muito o Fernando Fernandes, que aí era direto trabalhando com ele, né? Porque eu fiz muito período no canal fechado, Bande Esportes. Fiz um tempo canal aberto, sem dúvida nenhuma, convivendo com ele, mas teve um momento que eu estava no Bande Esportes, no canal fechado, e o Fernando Fernandes estava no dia-a-dia dele no canal aberto, né? Então, ele queria sair com algumas pessoas próximas. Tinha o Morgante também, que era um coordenador fantástico, que é muito amigo também. Enfim, eram poucas pessoas, mas era um momento que ele relaxava para querer conversar com gente que ele confiava. E, realmente, aquele episódio foi triste demais, né? Assim, um grande profissional, e eu me lembro do dia, assim, e foi chocante, né? Uma coisa, como é que você recebeu esse baque? Onde você estava naquele momento lá, William? Eu até vou lembrar um... Eu falei da carência, aí eu vou te responder já, Alex. Eu lembrei agora, aqui na minha cabeça, vou dar um exemplo para você da carência, e que era tudo coisinha pequena, mas que fazia diferença para ele. Estávamos na África do Sul, na Copa, lá na África, e bateu o dia 12 de junho. 12 de junho, dia dos namorados. E naquele dia, eu estou vendo que ele está chateado, estou vendo que ele está triste e tal, fui lá encostar nele e perguntar e aí, Luciano, o que você tem e tal, né? E ele se abria, né? E simplesmente ele disse o seguinte, já era noite, passou o dia dos namorados, eu não recebi um telefonema da minha mulher. Entendeu? Então, estou dando um exemplo da carência. Mesmo exemplos pequenos, né? Falei, Luciano, deixa para lá, você está numa Copa do Mundo, entendeu? E vamos embora, segue o jogo. Entendeu? Tentando levantá-lo, né? Mas eram poucas coisas para derrubá-lo. Você me perguntou, desculpa, me perdi o raciocínio aqui. Onde você estava no dia da morte do Luciano, cara? Ah, eu tinha saído para fazer uma matéria, né? Eu saí para fazer uma matéria, gravar a matéria como repórter na rua. Quando eu cheguei na redação, não tinha acontecido nada ainda, mas quando surgiu o assunto num telefonema para o nosso diretor do canal aberto, não foi o diretor do canal fechado, foi do canal aberto. Eu levando na época do fechado ainda, viu? Graças a Deus, né? Do fechado é levando aí. Graças a Deus, sim. Mas eu estou falando que o telefonema foi para o Dudu Maniani, que era outro diretor que a gente tinha da aberta, da banda aberta. E aí ele estava lá e eu já vi que a coisa não era boa, mas imagina que eu poderia imaginar qual é o assunto, né? E naquele momento eu era, tinha separação, band e band de esportes. Eu estava no band de esportes, mas estava na redação já para fechar a minha matéria, para finalizar o trabalho, né? E aí passo esse Dudu Maniani avisando todo mundo, olha, reunião agora na minha sala, urgente, urgente, passando para todo mundo. Eu até me fiz a pergunta, nesse momento eu sou o band de esportes, por que ele está me chamando? Entendeu? Mas sentiu uma coisa muito grave no ar. E aí ele chamou quem estava na redação do esporte para comunicar que Luciano tinha acabado de morrer. Aí foi aquele drama terrível. E aí dentro dessa reunião, eles levantaram todos os... porque o Fernando Fernandes viajou com ele, né? Então aí dentro dessa reunião eles falaram, quem conviveu mais foi o William, mesmo estando no Bando de Esportes, é o William que vai cobrir tudo agora, a partir de agora com o velório. E então foi aí que tudo aconteceu, um dia muito triste, muito terrível, e mais terrível ainda, de viver aquela emoção toda no velório. E o William, aproveitando aí, cara, ainda falando sobre coberturas difíceis, né? Sem dúvida nenhuma, essa foi uma delas, mas teve também um incidente, o acidente com o avião da Chapecoense, né? Você chegou a fazer parte dessa cobertura, ou se você lembra de outro caso que realmente te marcou assim na tua carreira, cara? Como eu estava nesse dia da Chapecoense, eu estava envolvido com outros trabalhos, eu não fui escalado para fazer essa cobertura desse momento muito triste em Chapecó. Mas eu vou citar outro momento delicadíssimo na minha vida, e acho que você vai lembrar muito por estar aí nessa região, quando o Serginho morreu, do São Caetano. Ah, sim. O Serginho também era um cara que eu tinha convívio, aqueles jogadores do São Caetano, até hoje eu falo com o Ademar, que posso dizer que é meu amigo, Ademar, Adãozinho, Ana Ilson, né? E o Serginho também era um deles, Silvio Luiz no gol, enfim. E o Serginho era um deles também, eu conheci a família dele. E por ser também próximo, né? Eles me escalaram para fazer o velório lá em Minas. E foi outro momento muito terrível, de muita chateação, muita tristeza, que tudo isso foi muito emocionante mesmo, muito triste, porque realmente o Serginho passou mal, foi aquela comoção, foi para o hospital, fui para o hospital para fazer a cobertura durante a noite, mas aí ele não resistiu e acabou falecendo. E neste dia eu estava lá. Pode falar. Eu estava lá presente, cobrindo esse jogo também. E foi terrível. Diga aí, Fabião. Ah, não. Eu queria que você terminasse mesmo para falar também sobre esse assunto, porque foi um dia triste para todos nós. Eu lembro que eu estava em casa com o preço de jogo na televisão, no pay-per-view, e eles encerraram a transmissão, e aí eu fui para o rádio, né, para saber o que estava acontecendo, e aí um repórter, não lembro se foi o Alex Miller ou o Prédio, dizendo que o jogador saiu na maca, mas com um lençol branco, cobrindo o corpo. Aí meu pai falou, né, quando é assim, infelizmente ela faleceu, né. Então, imagino para quem estava lá, no seu caso, né, no caso de vocês dois, vivenciar uma situação dessa, né. É raro, né, no esporte acontecer uma tragédia dessa, a gente está acompanhando de perto, mas o Willian também teve mais um momento difícil de acompanhar, porque foi a morte de um grande amigo, né, o narrador Marco Antônio Matos, Conta para a gente, Willian, como é que aconteceu essa tragédia. Esse momento não foi trabalhando, mas foi um momento também muito triste, porque outro grande companheiro, né, que era, e muito próximo também, e eu explico por quê. O Marco Antônio, para quem não se recorda, aquele narrador que era da Bandeirantes, que narrava muito vôlei, quando o vôlei era transmitido pela band, né. É, o vôlei na madrugada, né. Afunda, afunda, afunda. Afunda, isso. Afunda, Tande. Afundou para o Brasil. E assim vai, né. E o Marcão, como era conhecido, naquela ocasião do falecimento dele, ele foi para a Rede Vida, ele estava na Rede Vida. E eu sou próximo ao pessoal da Rede Vida, em função da minha esposa, que é parente dos donos, e o Marcão estando na Rede Vida, e a família de Barretos. E o Marcão, naquela ocasião, morava em Ribeirão Preto. Como muito tempo da vida dele morou, mesmo trabalhando na Bande, ele só vinha para narrar jogo, então ele morava em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é próximo de Barretos, uma hora. E a gente foi almoçar no mesmo domingo. Era um domingo, um final de semana prolongado, e o Marcão sempre almoçava lá de domingo. E a gente passava o final de semana por causa da minha família. E almoçamos juntos no domingo. O Marcão tomava remédio também, naquela ocasião, para depressão, outros remédios também. E a gente ainda falou, a gente sempre falava para ele, que ele acabava o almoço, ele ia embora para Ribeirão Preto, dirigindo sozinho. E um calor danado que faz lá. Por mais que você tenha ar-condicionado, pós-almoço, você come um pouquinho mais, enfim, né? E a gente falava muito para ele, tirar uma cochiladinha, dorme um pouquinho aí, depois você pega estrada, que você está perto e tudo mais, né? Mas não, um desses domingos de almoço, ele acabou de almoçar, foi embora, e a gente já também estava saindo de viagem, porque eu morava em São Paulo, então a gente se despediu, eu peguei a rodovia sentido São Paulo, com a minha família, e ele pegou a rodovia sentido Ribeirão Preto. E aí no caminho a gente ficou sabendo que nessa volta para Ribeirão, ele cochilou, era a pista simples, invadiu o outro lado da rodovia, e acabou batendo de frente com outro carro. Infelizmente veio a falecer. Então foi outro momento de muita tristeza, até porque ele era muito próximo, muito amigo mesmo. E um grande narrador, como eu lembro dele na época dos anos 90, assim, quando tinha a faixa nobre do esporte ali, e quantas jornadas... Compactos, 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 o vôlei mesmo, ficou muito marcado. E o som, o de pilão. Exatamente, cara, e uma voz também sensacional, como era bonita a voz dele. É muito legal. Linda a voz. Linda a voz. É uma pena. ainda bem que a gente tem a memória do YouTube, para assistir alguns jogos. Tem alguns jogos lá com a narração dele e tudo, e é uma lembrança muito legal. Bom, é isso aí. Diga aí, Fábio. Dele e do Luciano, né? Dele e do Luciano. A gente tem a oportunidade de acompanhar, né? Ô, William, nessa toada aí, eu queria saber uma coisa de você. O que você vê nessa nova geração de repórter? Eu vejo coisa muito boa chegando aí também. De repórter aí. A gente sabe que a gente está num momento difícil aí. Muitas demissões e tal. Mas tem uma galera nova chegando aí. O que você acha dessa nova geração de repórter? Você que trabalhou por mais de 20 anos nessa função de repórter, agora assumiu outras funções, daqui a pouco já vai falar mais disso. Você vê nessa nova geração, né? O que você acha aí para o futuro aí? Se o nosso rádio, nossa TV, está bem capacitada de profissionais? Sempre tem talento surgindo, né? Pessoas que têm o dom, pessoas que gostam da editoria, porque não adianta você colocar a gente lá caindo de paraquedas, não sabe nem o que você está fazendo lá, né? Mas aquela história, ah, eu quero trabalhar na televisão, né? Então, isso vale. Mas nem sabe o que está falando, né? Já também pude trabalhar com muita gente assim que caiu de paraquedas lá, apresentadora... Que no primeiro final de semana... Quando o primeiro final de semana que sabe que tem que trabalhar no Natal e Ano Novo, aí já vê que não é todo aquele sonho. É verdade, é verdade, sem dúvida. É a santa aí na TV, né, William? A apresentadora aí que, pelo amor de Deus... O impacável... Teve apresentadora que no clássico... No clássico de Campinas lá, que ela tinha uma lauda, que é a cabeça para ler, né? É. O derby campineiro, né? Ela estava ensaiando antes, né? Ela falou, não vou falar isso aqui não, porque é propaganda de cigarro, né? Derby. A outra foi lá... A outra falou assim... Gente, eu não estou entendendo isso. Teve assalto na luta de boxe? Assalto mesmo? A mão armada, né? Essa eu estava. Essa aí... Você estava brincando comigo. Para, viu? Entendeu? Aí tem aquele jogador... Leia a foto... Já pegaram o texto assim? Leia a foto ao lado? Você só que perguntou o que era zico? O que era o zico? Era um remédio? O zico, entendeu? Olha, teve gente que falou assim... Estava lá no TP, né? Que é onde... Estou falando isso para quem está ouvindo, né? O que está lá para a pessoa ler, na televisão... E eu estava lá... Vamos com ao vivo, né? Estava lá ao vivo, né? Então vamos com o Link agora, né? Tipo, chamando o Link como se fosse... Como se fizesse parte da cabeça dela. Do texto. Do texto, entendeu? Aí Link. É tipo... Vamos chamar agora o William Lopes, que está no Canal 5... Então assim, tem muita gente que cai de paraquedas. Mas Fábio, respondendo a tua pergunta, tem muita promessa, tem muita revelação. Agora, é a tal história. Esses meninos têm que ter cabeça no lugar, porque as pessoas se perdem por pouca coisa, né? Achar que aparece na televisão, você acha que você sai na rua e você é famoso. O cara que pensa assim, ele já cai logo, né? Então ele tem que... Além de saber o que ele está fazendo, ele tem que ter muito pé no chão. É que nem jogador que está começando. A noite para o dia ele vira um herói, a mídia vai em cima. Se ele não tiver estrutura, ele se acaba, né? Então essa é a diferença. Então tem muita gente surgindo sim. Lamento um pouco a nossa profissão, da dificuldade hoje. Ali atrás inventaram que não precisava nem diploma para jornalismo mais. Então isso dificultou. Eu conheço faculdade hoje que nem tem mais candidato para disputar, para prestar um vestibular para o curso de jornalismo exatamente por isso. Então a profissão ficou prejudicada nesse sentido. Aí também veio a internet. Hoje nada contra, mas todo mundo acha que é comentarista, todo mundo acha que é apresentador. Então a internet também facilitou isso. Então isso tudo eu estou falando porque prejudicou, sem dúvida nenhuma, a profissão. Por isso as demissões estão aí. Então isso dificulta, sem dúvida nenhuma. Mas cabe a esses meninos novos aí que realmente tem que botar o peito na frente aí, correr atrás, lutar para os seus objetivos, traçar o que precisa, o que precisa chegar, até onde quer chegar, né? Ah, eu quero esporte. Ah, eu quero a editoria da política, da economia. Ele precisa saber disso e estudar, ir a fundo e se dedicar muito. É verdade. É exemplo aqui, nós somos uma rádio web, né, William? Mas aqui, por exemplo, eu trabalho em rádio comercial, já tenho um tempo de rodagem e tudo. Só que, infelizmente, eu sou prova disso, aqui nós temos um foco na região. Por quê? Porque aqui não há cobertura. Então, para nós, é interessante fazer aqui, né? Agora, eu vejo muitos candidatos aí, né, a narradores e repórteres, que eles querem trabalhar lá no Paquimbu, fazendo os grandes jogos. E aí o que acontece? Inflaciona tudo. Eu já presenciei muitos desses estudantes lá pedindo autógrafo para o jogador, sem ética nenhuma, tirar foto. Então, o que acontece? Uma vez eu entrei numa discussão muito grande com a ACESP e a ACISP, que são, que regulamentam lá a profissão dos cronistas esportivos, porque, assim, nós estamos fazendo um trabalho que é para a nossa região. Só que eu entendo também quando o fiscal da federação chega lá e retira todo mundo do gramado, porque é o seguinte, é uma bagunça completa. Aquilo lá tem mais gente dentro do gramado do que assistindo o jogo. Então, sabe, realmente chegou num ponto que não tem mais o que fazer. é complicado, é uma pena, porque é uma plataforma boa para se trabalhar com uma proposta séria, mas, infelizmente, o que a gente vê por aí é o pessoal brincando de ser jornalista. E o microfone é uma arma, né, William? Claro, responsabilidade. Você pode ser... pode não, você é um formador de opinião. E naquele exemplo que eu dei, é exatamente isso aí. Tem gente que acha que está brincando, né? É a história do... Esses exemplos aí de apresentadoras que não sabiam nem o que estavam lendo, que a gente citou aqui, é exatamente o exemplo, olha... Eu também, William, vamos ressaltar, né? Representadores também, né? Claro, apresentadores também, né? Mas tem muita gente que fala assim, ah, eu quero, como hobby, trabalhar na televisão. Quero apresentar. Então, não sabe o assunto. Eu cito... eu citei esses exemplos por isso. Agora, no seu caso, por exemplo, você sabe o que você está falando? Você sabe... você tem responsabilidade no que você está apresentando para os seus ouvintes? Então, é bem diferente do que o cara que acha que está brincando de fazer um trabalho, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Lá atrás, a gente tinha acesso a jogadores de uma certa forma muito livre para se trabalhar, né? A gente entrevistava qualquer jogador em determinado treino, antes da bola rolar, antes do treino começar. Os jogadores entravam em campo, a gente entrevistava quem a gente queria, bastava o apito do técnico que todo mundo parava com responsabilidade, parava e o treino começava, funcionava direitinho, né? E hoje a gente não tem mais acesso nenhum. Então, isso também conta nesse caso aí da profissão também, né? Esses novos talentos surgindo aí também tem essa dificuldade. Hoje não tem acesso ao jogador. Você conversava com o jogador, assim, de outros assuntos fora do ar, né? E levantava a pauta em cima da nossa conversa. Hoje é apenas uma entrevista coletiva que o repórter novo está chegando lá, que pode ser também o repórter mais experiente, mas com mais bagagem, e a matéria é aquela, daquele entrevistado numa coletiva. Que eles vão escolher, né? E eles vão escolher. É, exatamente. Pois é. Mas vale destacar também que muitos desses jornalistas novos vão lá tirar fotos, mas a grande maioria vai tirar foto com o William Lopes também, viu? Vai, né? Eles querem tirar foto com o William. Não é verdade, Fábio. Você anda atrapalhando o trabalho, tá vendo, William? Aí, ó, tirando o selfie com a galera, ele aí, de quem é a culpa, tá vendo? Não é verdade. Sabe o que que acontecia? O Fábio passava perto das pessoas, falava, ó, faz um favor pra mim, tira foto com ele, porque ele tá carente. Cansei, cansei. Chama ele, chama ele lá. Pra tirar foto com o William. Cansei, cansei de gente falar, ô, tira uma foto pra mim aí. Aí eu me posicionava pra abraçar o William. Não, não, tira você pra gente, por favor. Quantas vezes passei por isso. Quantas vezes passei por isso aí. Mas, enfim, é a profissão. Rock in Gel. Salar, 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 salar. É, estamos de volta aqui na Master Esporte, uma jogada de mestre. Que risada é essa? Por quê, pô? Eu tô feliz de estar participando do programa. Ah, bom. É, estamos aqui de volta com o nosso Rock in Gel. E ouvimos aí Legião Urbana quase sem querer. É isso aí, Fabião. Olha aí, ó. Só love, hein? Só love, né? Bom, já falei pro William. Hoje é o bem traíra. Não é o bem amigos. Nem o baita amigos, né? Essa música tem alguma coisa a ver com o William também? Não, o William não gosta desse tipo de... Você gosta de Claudinho Buchecho, William? Você é fã? Acho que não. Respeito o trabalho de todo mundo, né? Não, claro. Mas não é fã, né? Mas aqui o negócio é rock. É rock, é isso aí. Nada de Claudinho Buchecho, não. Então, por favor, né? Corta isso aí, né? Nada com o William. Só love, tá nada a ver com o William. William, é o seguinte. Agora há pouco o Alex falou da sua perspicácia aí diante dos microfones, né? O seu convívio fácil com os atletas, treinadores, enfim, né? E isso aí acho que te ajudou muito na carreira. Só que de um ano e meio pra cá, muita coisa mudou na sua carreira, né? Você continua exercendo a função de repórter. Mas você agora absorve outras funções, né? Como narrador de novo e agora também um pouco de comentários, às vezes, em alguns jogos, né? Me conta como é que tá esse novo projeto no Dazon, como é que foi que você foi chamado, o que tá acontecendo lá? Conta pra gente como é que é esse novo projeto. Bom, em cima daquilo que a gente falou no começo, né? Da narração, do rádio pra televisão, porque lá na TV Clube de Ribeirão Preto, afiliada da Bandeirantes, eu sempre narrei também os jogos de comercial Botafogo. Aí aqui em São Paulo, na Band, mas no canal fechado, Band Esportes, eu sempre narrei jogos também durante uma época, né? Eu, em 2006, 2007, mesmo estando no grupo Band, mesmo estando naquele momento no Band Esportes, eu também trabalhava no esporte interativo, mas não tinha um canal como hoje tem, né? Uma plataforma, enfim. Antes, o esporte interativo tinha o campeonato português que era exibido na TV Cultura. Então, ao longo dos anos aí, em algumas fases, eu sempre narrava alguma competição, né? Eu passei na rede TV também, isso em 2000, mesmo estando no canal fechado da Band. Eu tive uma passagem pela rede TV que fez o Campeonato Paulista e eu narrava os compactos pra eles. E aí tive essa oportunidade agora de estar no Dazon, fui chamado pra participar das transmissões, do Dazon, são transmissões sempre ao vivo e no local. E tudo, repito, tudo ao vivo que a gente faz. E então, cheguei em setembro no Dazon e agora, claro, tá parado como eu tinha te falado também, né Alex? Por causa da pandemia e do coronavírus, mas logo vai voltar, se Deus quiser, tudo vai voltar à normalidade e o trabalho vai recomeçar. Mas é um momento que me dá muito prazer também de fazer as narrações. Como me dá prazer também hoje, muito da apresentação. E no Band Esportes eu também sempre apresentei programas lá, né? E como até hoje, se tiver alguma situação, eu também apresento. Alguns trabalhos que eu faço pra Rede Vida também, alguns trabalhos que eu faço pra TV Cultura, não é sempre, mas em algum momento. Então, hora narrando, hora comentando e hora até apresentando. Verdade. Agora, falando um pouco mais de Dazon, né William, é uma realidade diferente, não é? Da TV convencional, da TV aberta, da TV por assinatura, porque nós estamos falando de uma plataforma streaming, né? Que é uma novidade aqui no país, né? O Dazon, ele é muito comparado ao Netflix do esporte, né? Onde o cara vai lá, tem vários eventos e assiste ali no celular e hoje essa tecnologia vem invadindo realmente, principalmente o público mais jovem, até o mais velho também, né? Que acaba intuitivamente mexendo nesta plataforma também. E o modo de transmissão também deve ser diferente, né? Porque você está falando por um público já diferenciado das duas outras plataformas, da TV aberta e da TV por assinatura. Como é que você vê isso? O modo de transmissão mudou? O que você pode falar pra gente, William? Olha, tem coisa que é diferente, exatamente pelo que você falou, Alex. Mas o Dazon está tendo a preocupação de ir pra um caminho com pouca competitividade, né? Você falou assim do celular, que a pessoa assiste gente pela internet, pelo computador, enfim. Mas você consegue, quem tem Smart TV consegue colocar o Dazon numa televisão, né? Você consegue assistir pela TV. Eu digo pela facilidade, né? Que a pessoa tem, porque na TV aberta ele nem sempre tem aquela imagem ali no celular, né? Às vezes a pessoa está ali fazendo qualquer outra coisa, mas está lá no celularzinho que é mais fácil do aplicativo acionar, né? Nesse sentido que eu digo. É, e é uma outra facilidade, né? Então, onde você estiver, você está com o celular assistindo, de repente, Dazon, né? Então, é uma situação diferente, eu acho que é futuro, é presente e futuro, sem dúvida nenhuma, e é o caminho, e o Dazon viu isso com antecedência, né? E que realmente vai ser o caminho pra até, por que não, os clubes tomarem essa linha, né? O Atlético Paranense está fazendo isso agora também, né? Agora, eu estava dizendo do trabalho que está sendo feito, da preocupação de fugir da concorrência, porque não interessa, nesse momento, o Dazon, por exemplo, comprar o Campeonato Paulista, que está no canal aberto, está na Globo, e etc, etc. Ah, pegar o Campeonato Brasileiro de fazer o jogo do domingo na hora da Globo. Não, ela foge um pouco dessa concorrência. Alternativo, né? É, ela acabou de fechar o Campeonato Paranaense. Aí você vai analisar lá quem transmite o Paranaense. Eles têm uma briga interna lá com as TVs que ninguém transmite. Nem a Globo, que tem os direitos de transmissão, né? Então, ninguém transmite. Então, o Dazon foi lá e comprou aquele campeonato. E o que teve de audiência, muita gente acompanhando, por que não tinha opção? Tinha a opção da TV do Atlético Paranaense ou o Dazon. Mas o Dazon está fazendo quase que todos os jogos, né? Ou estava fazendo... Todos os jogos. É, todos os jogos, antes da pandemia do coronavírus, né? Então, é a diferença de você buscar um caminho que você não tem concorrência para você ganhar os assinantes lá para fazer esse trabalho, né? William, para a narração... Se a internet for de qualidade, acho que vai ter muito mais assinantes no Dazon. Com certeza vai explodir, sim, a plataforma. Porque o problema aqui no Brasil ainda é a internet, que não é de qualidade, né? É, concordo com você. E acho também que é natural o Dazon ter futuramente um estúdio próprio, com programas. Eu acho que a tendência é para isso também, né? Para você segurar uma programação do dia inteiro, né? Então, acho que é o caminho, sem dúvida nenhuma. É, ainda dentro disso que eu ia justamente falar contigo, é perguntar, né? Uma dúvida, assim, técnica. O que que acontece? É, as transmissões do Dazon é feito em loco ou algumas são também via tubo, né? Off-tube em algum estúdio fora do país? É, eu diria para você que os jogos da Europa não estão sendo no local. Esses jogos da Europa são tubo, né? E aí, como aqui no Brasil o Dazon não tem uma redação, não tem um estúdio, então a gente é deslocado até Buenos Aires, que lá tem uma estrutura. E aí a gente faz jogo de lá dos campeonatos da Europa. Então é uma logística, né? Estranha. Maluca, hein, cara? Você sai do Brasil, vai para a Argentina, vai para Buenos Aires para transmitir um jogo lá da Itália, né? É estranho, mas é uma realidade, sim, entendeu? Então nós temos alguns narradores que narram lá dos Estados Unidos, outros aqui do Brasil, com as competições aqui do país, e esses jogos da Europa são feitos ali na Argentina. Ô Alex, Alex e William, mas a tendência é que logo, logo essa produção toda a gente tenha aqui no Brasil, né? Já os jogos, por exemplo, que eu posso falar, porque eu trabalho em conjunto com o Dazon, não para o Dazon, mas em conjunto com eles, os jogos de basquete do NBB e da Liga das Américas são feitos num estúdio aqui em São Paulo. Então já é off-tube esses jogos, quando não são no ginásio, né? A maioria dos jogos aqui em São Paulo são, a maioria é feita dos ginásios, e quando os jogos são fora de São Paulo, os jogos são feitos num estúdio aqui em São Paulo. Mas porque o basquete comporta menos demanda, são menos jogos, então não dá para fazer por enquanto. Mas acho que a tendência é que no futebol também migre tudo aqui para São Paulo e fique mais fácil para vocês trabalharem mais tranquilamente. Ah, e até porque você vai economizar muito, né? Ao invés de você se deslocar até a Argentina, Buenos Aires, hospedagem, enfim, né? Vai comentarista, repórter, então você às vezes vai numa sexta-feira, faz um jogo sábado, um jogo domingo e volta segunda. Quer dizer, você fazendo aqui de São Paulo, de alguma cidade aqui do Brasil que seja, você vai economizar muito com isso, né? Até pela passagem aérea, enfim, alguma coisa você vai economizar, né? Com certeza. Aliás, não é alguma coisa, não. Você vai economizar bastante coisa. E isso é natural, sem dúvida nenhuma. E você falou bem, esse trabalho que vocês estão fazendo com propriedade, um trabalho bem feito, Fábio, esse trabalho é feito como uma empresa terceirizada, né? O Dazon ainda não fez isso, mas é o que a gente falou aqui. A tendência é que isso também aconteça no Dazon. E como você enxerga esses programas, William, que estão no ar ultimamente? Eu percebo assim, que quando eu ligo a TV a cabo, ou mesmo a TV aberta, quando se trata de esporte, são aqueles comentaristas o dia inteiro falando da notícia, os cenários são bem parecidos um com o outro. Você acha que está faltando um pouco mais de identidade, de repente uma identidade visual, um pouco mais de matérias inseridas nesses contextos? O que você pensa sobre isso, cara? Vou dar a minha opinião. E claro que pode ser entendida de outra maneira com outro profissional, né? Para mim, você falou de cenário, isso não conta, no meu modo de ver. A plástica do programa, enfim. Outra coisa, vou dizer por mim, porque eu apresentava um programa chamado Depois do Jogo. Era domingo, de três horas, que o Fábio foi diretor do programa durante muito tempo, né? E foi coordenador, produtor, fez tudo. O Fábio cobrava o escanteio e cabeceava ainda. Eu e muito só, né? Sim, uma boa equipe, né? Uma equipe de talentos, inclusive, dessa nova geração, sem dúvida, já citada aqui. Agora, a minha preocupação, eu me perguntava, toda televisão, né? Ou várias televisões têm uma mesa redonda lá, né? Tem aquela gritaria, tem a palhaçada, tem a polêmica, né? Então, eu sempre tive na minha cabeça de fazer um programa diferente. O que é um programa diferente? Vamos contar o que houve, não vamos fugir da realidade, vamos dar informação quando tiver, sem se estender muito, né? Um joga rapidinho para o outro e vamos embora. com dinamismo e um programa leve. Um programa que tenha descontração. Não é forçar uma piadinha, forçar uma brincadeira. Não. Ela vem natural. Então, por isso que o programa ficava leve. Essa é a minha opinião. Eu sei que muita gente discorda, muita gente insiste na polêmica para dar ibope, né? Mas a gente tinha uma repercussão muito boa, sim. E nessa de falar com objetividade, dinamismo, programa leve, ninguém falar junto com o outro, cada um fala na sua vez, todos vão falar que o programa é longo, sem polêmica, pode ter a polêmica, mas sem a gritaria, sem o circo. E aí a gente transforma esse programa em informação, um programa leve com descontração. Essa descontração sai naturalmente. Então, eu jogava a bola para um lá, o outro fazia uma brincadeira e já voltava o foco para o outro tema. E uma brincadeira rápida também. Então, esse é o meu estilo de fazer quando eu apresento. Eu atrapalhava às vezes, né, Alex? E o William, né? Mais o William. Às vezes tinha uns pato rouco da vida aí que em vez de mostrar gol, eu queria mandar abra. Um abraço para os seguidores lá de Belém do Pará, de Cacoia do Sul, essas paradas aí. Isso aí estragava às vezes o programa, né? Mas sempre tem, né? Sempre tem. Segura o fato. Sempre tem. Mas enfim, é isso aí. Olha, nós estamos chegando aqui à reta final do nosso programa, mas, Fábio, eu acho que hoje vale a pena ter o nosso... O quadro que o Raul Gil imitou da gente, né? É, o quadro que o Raul Gil imitou da gente, sabe, William? Aqui é para quem você passa o álcool gel e não para quem você tira o chapéu. Tá certo? Mas você vai dar a relação, é isso? Isso. Nós vamos à relação e você diz se passa o álcool gel ou não. ou só uma aguinha, entendeu? Uma aguinha com sabão. Sabe como é que é, né? Mas eu não vou chegar a torcer para o coronavírus pegar essa pessoa aí, não, né? Não precisa chegar a tanto. Não, não vamos chegar a tanto. Tem uns que merecer, mas não precisa não. É, senão aí já teria que eu espirro nessa pessoa, hein? Fica ruim, né? Fica ruim, é. Aliás, passou rápido, hein? Eu não sei se eu falei muito aqui. Não, cara, passa rápido demais, bicho. É que o papo rola, rola bem. O papo rola. Muito bom o programa, adorei, viu? Pode me chamar mais vezes. Sim. Se tivesse plateia, todo mundo ia fazer. Mas não tem plateia? Não pode, né? Tem muita gente ouvindo, tem muita gente acompanhando. É isso aí. Bom, vamos lá, então. O álcool gel já está aqui do meu lado, né? Vamos lá, Fabião, você começa, vai. Mas eu só preciso saber, eu tenho que explicar por quê ou não? É claro. É claro. Se não, não tem graça. A graça está na explicação, tá? Eu acho que eu me lasquei. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Meu querido William, você passa álcool gel no presidente Jair Bolsonaro? Posso dividir essa situação ou não? É, aí é contigo. Faça como quiser, vamos lá. Eu sou um torcedor, eu sou um torcedor, tá, eu vou te responder, mas eu vou te responder da seguinte maneira. Eu sou um torcedor do Brasil, sou um torcedor dele, sou um torcedor pelo governo dar certo, sempre torcedor do Brasil. Sempre torci, não concordei, é opinião minha, respeito a todas as outras opiniões, não concordei com relação ao Mandetta e não concordei com relação ao Moro, porque os números estão provando que o Mandetta estava correto. Olha, o pico vai ainda chegar, e aí esses dias bateu 400 mortes, hoje 300 e tantas mortes. Então, eu que não sou da saúde, tenho que acreditar que o ministro está certo. Então, fui contrário ao Bolsonaro, como fui contrário também com relação ao Moro, porque era a nossa última esperança, era uma grande esperança da gente ter um país tendo um cara lá que abriu mão da sua profissão para cuidar exatamente do que é bom ou o que não é, do que é certo ou do que é errado. E não, agora, colocar alguém lá que é muito próximo aos filhinhos dele. Vou responder que hoje eu não passo o álcool gel. Muito bem, vamos então... Como é que é, Fábio? Desculpa, não ouvi. Eu sei que você ia amuretar, mas você não amuretou não, foi bem. Boa, boa. Vamos seguindo aqui. Desculpa que eu estou me estendendo, me estendi, desculpa, mas eu tinha que explicar. Fica à vontade, fica à vontade. Agora, o nosso próximo nome é do mundo esportivo. Será que o William vai passar álcool gel nesse cidadão? Eu estou falando do técnico Tite. Álcool gel nele ou só água? Sim, sim. Gosto do técnico Tite, sim. Claro que todo mundo quer ser técnico... Não, não é isso, deixa eu explicar melhor. Todo mundo acha que é um pouco de técnico, né? Nas suas opiniões, nas suas avaliações. Então, é uma situação difícil, porque não vai agradar todo mundo. Isso é fato, mas eu digo sim, porque é um trabalhador, é um estudioso, sem dúvida nenhuma. Claro, comete falhas como qualquer outro profissional. Todos nós cometemos, né? Também, em algumas situações eu não concordei. Mas, eu digo sim pelo profissional que é, pelo honesto que é e pela pessoa que é. Muito bem, tá aí então, álcool gel para o Tite, Fábio Pereira. Vamos nessa. Vamos nessa, né? Agora, será que o William vai passar álcool gel? Vai deixar o cara morrer de coronavírus? Tomara que não. Olha aí, suspense, hein? Suspense no ar, Fabião. Vamos lá. Olha só. Passa o álcool gel nas mãos de Luciano Huck. Suspense total. Luciano Huck. Olha, eu vou dizer para você que eu sei que tudo o que é falado dele, né? É, mas eu não o conheço pessoalmente a ponto de falar da pessoa dele, do que faz o que deixa de fazer. É, eu vou dizer sim nessa pergunta pelo profissional que ele é. Pronto. Maravilha, tá aí portanto. Então, vamos agora ao próximo nome da nossa lista. Olha, essa figura aqui eu acho que o William não vai tirar, não vai tirar o chapéu não, não vai passar o álcool gel não, viu? É da música, é da música, faz sucesso por aí. Valesca Popozuda. Não, você acertou, não. Gosto é gosto, respeito quem gosta, mas eu já estou te respondendo. Não dá. Não dá. A gente até se esforça, mas sem chance. Mas não dá. Vai lá, Fabião. Um? Putz, eu não estava preparado, hein? E agora, hein? O que eu faço, hein? Será que eu vou jogar o William na fogueira? É, ele já tem algum aí na fogueira, né? Pode mandar, vai. Vou pensar aqui agora, você tem outro na lista aí, Alex? Eu estava preparado para dois só, mas eu posso buscar um aqui. E agora, de cabeça, não quero complicar o William, não. Não, né? Tá bom. Falando sério. Tá, eu vou... Joga aí que eu já penso em outro aqui, já. Tá legal. Vamos nessa. Atenção. William Lopes. Você, tira o chapéu para Claudinho e Buchecha? Vou deixar... É o... Ou o álcool gel para eles. Bom, é um só agora, né? É só um. Não vou passar álcool gel. Não, né? Algo especial para esse álcool gel aí? Não, é... Gosto é gosto. É aquela história do exemplo passado. Gosto é gosto. Tá certo. Vai lá, Fabião. Último para encerrar com chave de ouro, hein? Encerrar com chave de ouro agora, hein, William? Vamos lá, hein? Você tira... Você passa o álcool gel... Para o ministro... Ex-ministro, Sérgio Moro? Sim. Sim. Por mais que algumas pessoas já estão o criticando, acho até estranho porque muita gente, não estou dizendo todo mundo, muita gente endeusava o Moro. A partir do momento que ele brigou com o Bolsonaro, e realmente o Bolsonaro tem uma legião de fãs absurda, né? Então, a partir daí, muita gente começou a falar mal do Moro. Antes endeusava e agora fala mal, por causa da briga com o Bolsonaro. Eu vou responder que eu passo álcool gel pelo profissional que é. Ele colocou um presidente que dizia que não sabia de nada, mas que o partido dele fez o que fez no país e ficou claro, né, da corrupção, de tanto roubo, deixando o país do jeito que deixou, e ele conseguiu, através da Lava Jato, conseguiu colocar muita gente na cadeia. E de outros partidos também, vamos deixar claro. Acho que tem esse mérito, deixou a sua profissão para tentar acertar o país de outra maneira sendo ministro e aconteceu o que a gente já sabe. Mas não deixaram ele trabalhar. Não deixaram prometer o Carta Branca e não deram o Carta Branca. Então, aconteceu tudo isso e veio a saída dele. O que vai acontecer aí no futuro, se ele vem para o presidente em 2022, só o tempo vai responder. Mas, com relação à pergunta de agora, eu passo álcool em gel. Maravilha! É isso aí! Valeu, William Lopes! Olha, cara, muito bom recebê-lo aqui. E uma alegria, realmente, você aqui em nosso programa, nesse papo bem legal com a gente, cara. Ô, Alex, eu quero muito agradecer. De coração, olha, não é fazer charme, não. Você me deixou a noite mais alegre. Ainda mais nessa quarentena, que muita situação a gente fica meio para baixo, esperando o tempo passar, né? Mas, realmente, foi um momento muito gostoso. Uma hora e meia aí que passou voando e que eu fiquei muito feliz de estar com você, com o Fábio, num programa gostoso, descontraído, e de assuntos interessantes. Minha vida foi registrada aqui. Então, eu só tenho que agradecer de coração mesmo por esse momento, essa oportunidade. Conte comigo o que precisar. Desejo muita sorte, muito sucesso a você. Fábio também. E que Deus os abençoe. Ô, William, até agora, eu não sei como você aceitou participar de um negócio desse. Até agora, eu não me conformo. Não, que isso. Eu estava tão centrado, tão inteligente. O cara que está na televisão há tanto tempo, o cara tão, sabe? É respeitado pela credibilidade. Eu não me conformo. Uma vez nós estávamos, eu e Cindy Arada. Você lembra? Você se lembra de Cindy Arada? Claro, claro. A esposa do nosso atleta, medalhista, pan-americano, Hugo Oyama. Sim. Nós estávamos em um jogo no Pacaembu, eu lembro que chegou alguém da CBF, falou, ah, vocês são do Bande Esportes e tal, que legal. Eu não lembro quem era exatamente, mas alguém ligado à assessoria de imprensa e falou, pô, avisa o William, cara, que ele é o melhor vivo do Brasil, cara, eu gosto muito dele. Isso aí, eu sempre guardei isso e já contei pra você, eu não lembro quando contei pra você, mas eu lembro que eu já contei uma vez pra você e eu tô querendo repetir no ar aqui pra que todos saibam disso, que realmente a gente convidou você não só pela amizade, mas pelo profissional que você é, pela amizade que a gente teve, óbvio, todos esses tempos lá do Grupo Bandeirantes, mas eu acho que você é um cara extremamente capacitado, inteligente, como o rapaz da CBF disse, o melhor vivo do Brasil, sim, obrigado por ter atendido a gente. O William não teve conversa, eu falei com ele, ele já se propôs a participar, falou que dia que é, a hora que é, não teve melíndrico com ele, foi muito rápido pra gente acertar essa entrevista aqui, então agradeço a você de coração, William, parabéns pelo cara que você é, não só pelo profissional, pela pessoa que você é, e em breve estaremos juntos aí pra aquele papo, sem que ninguém saiba das conversas, aquele papo mais... não sabe, né? Você sabe, né? Você sabe, né? Aquela fofoca nova lá, tá bom? Olha, eu também quero te agradecer, Fábio, você é um grande companheiro, um grande irmão, um grande parceiro, tanto trabalhando, quanto também fora do trabalho, e isso que eu, é o que eu já falei, né? A gente leva isso pra vida, né? Essas amizades bem feitas com pessoas leais e honestas. Então, muito obrigado, Fábio, pelo convite, obrigado de coração, repito, foi um momento de muita alegria, com certeza, participar do programa e falar da minha vida, que alegria total, que emoção muito grande mesmo, e ganhei, tenho certeza que ganhei mais um grande amigo agora, o Alex. Opa, com certeza. Porque a gente vai ter outros contatos aí, pessoalmente também, né Alex? Maravilha, fiquei muito feliz com a sua presença aí. O que que é ruim? Não, porque a gente ganhou um amigo pra ir junto com a gente nos papos, bater papo e falar mal de gente ruim, é isso aí. Porque infelizmente essas pessoas não fazem parte da nossa, né, da nossa lista de amigos de bom caráter e amigos decentes e honestos. infelizmente. Mas um dia a gente vai ganhar todos eles, quem sabe, né, a gente torce, né, fica na esperança. É isso aí. Obrigado, viu Alex? Obrigado, Fabião, um abraço pra vocês, muito sucesso no programa e parabéns pelo programa, viu? Valeu, muito obrigado, cara, uma felicidade enorme, é isso aí, gente, vamos encerrando por aí, Fabião, até amanhã, hein? Até amanhã, espero que o William não receba processos em casa, agradeço muito, um grande abraço pra você, Alex, até amanhã, amanhã temos um convidado de peso, não vou dizer o nome, mas vou adiantar que amanhã vai ser fogo na bomba, pode ter certeza disso, tá bom? Valeu, que beleza. Valeu, vamos encerrando com o Titãs Go Back, tchau, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri